Música Flagrante do novo modelo da Renault Caramba Tem já o nome Tem Tem o nome embaixo Será que a nova Duster Passou uma propaganda dele Não passou? Não, não passou Será que a nova Duster Tá com muito Tá com cara que é Renault sim Os dois estão andando junto Vai ser a nova Duster Que bonita, hein Será? Não consegui ver a frente Porque geralmente eles deixam a frente parecida Opa Ah, eu acho que é assim, hein Não contavam com a minha astuça De ter uma câmera Deixa eu tentar passar ele E ver a frente dele Tá com carro alto Vai ser uma Duster Ó Vê não No cantinho Ah, tá tampado Ou um novo modelo Que tá pra vir pro Brasil Olha, olha Impressadinho ainda Pô, velho Tô a 104, velho Ah, vai ser uma nova Duster Será Renault sim Esse é Renault Que carro mais maluco, velho Altyaz Attorney Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho